Agora, vou mostrar só alguns discos que eu acho muito importantes pra vocês. É, porque de repente tem gente aqui que não era nem nascida quando eu nasci. Não quer dizer que eu tô velho. Eu tô conservado. Aqui o primeiro disco solo, Geração de Sol, gravado com os irmãos Gomes. Tá presente ali um deles, Didi Gomes, meu irmão da Sê. Eu creio desse solo que deu pra ela, tem esse disco aqui que é muito importante. Tem, tem, a flor do desejo de ir dormir aqui, Geração. Eu também quero beijar. Eu fiz esse disco aqui, essa capa foi na casa da Érica Margo. Eu fui lá tomar um café com ela e gostei do sofá dela também. Posso fazer uma capa no seu sofá? Ela disse, pode, vamos abrir um vinho, começa a tomar um vinho, começa a ficar doido. Eu disse, vamos ver a casa dela todo dia. Eu dei essas cortinas penduradas na parede, os cadarrumam na parede. Foi um vinho mesmo. Mas foi maravilhoso. E aqui um dos discos, são 12 discos. Esse é o disco inédito, do Leão Procuroção, que foi achado no meu acervo. E a gravadora resolveu lançar com uma maneira de registrar esse momento, que foi em 1978, logo quando eu estava começando e tal, tal. E tem outros discos também, que estão aqui, depois. Inclusive, eu trouxe ele, a obra toda, se vocês quiserem comprar, com preço acessível. Eu vou assinar depois, receber todo mundo. Vocês podem cooperar também com o leite da Isabela, porque a Isabela tem, né? Toma muito leite, né? Isabela.